Olá, queridos e queridas! Vídeo novo no canal Verônica França e eu estou no aeroporto porque eu vou fazer o intercâmbio nos Estados Unidos e eu vou tentar fazer um diário de intercâmbio aqui com vocês. Eu sei fazer vlog, não, não costumo fazer, mas eu vou tentar fazer, então eu vou mostrar para vocês mais ou menos o nosso dia a dia. Vamos fazer um voo agora para Nova York, lá vou fazer escala para outros lugares até chegar no destino onde eu vou fazer o intercâmbio e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, acompanhem. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, mas quer acompanhar, clique aqui embaixo em inscrever-se. Desta forma, sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você vai receber a notificação. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E seguindo no diário de intercâmbio, estou aqui no aeroporto JFK, que é o aeroporto de Nova York, o maior de Nova York. E eu vou fazer agora uma escala para a cidade que eu vou fazer o intercâmbio. A cidade que eu vou fazer o intercâmbio é uma cidade do interior, então eu tenho que fazer essa escala. Espero que vocês estejam acompanhando, vou mostrar o máximo que eu puder. É claro que nem tudo eu posso mostrar. E vamos lá. E vamos lá. Cheguei aqui em Charlotte e adivinha o que eu passei? Eu tive que despachar a minha mala de mão, porque é aquela dica que eu sempre dou, de você entrar logo na fila do embarque. Mesmo que você seja do último grupo, para você não correr o risco de não ter a sua mala de mão despachada, adivinha quem ficou lá no final conversando fiado? E aí eu tive que fazer isso, gente, despachar a minha mala de mão e eu só trouxe a mala de mão. Imagina se extraviar? Espero que não. Deus é mais. E agora eu estou aqui andando para o próximo check-in, que é aqui de Charlotte, finalmente eu vou para Kansas, que é onde é a universidade que eu vou fazer o intercâmbio. Aqui um pouquinho do aeroporto de Charlotte. Aqui um pouquinho do aeroporto de Charlotte. Chegamos no aeroporto aqui do Missouri Vamos pegar um buzu que a universidade enviou para a gente E para a Universidade do Kansas E em breve tour pelo alojamento Ou pelo menos pelo meu quarto Onde eu vou ficar dividindo com uma amiga Que também passou nesse processo coletivo Também professora, é claro E se você quiser acompanhar mais conteúdo Sobre este intercâmbio Este diário de intercâmbio aqui no Kansas Inscreva-se no canal e ative o sininho Desta forma você vai receber as notificações E se você não gostou do conteúdo de hoje Que foi babadeiro entrar e sair de vários aviões Mas enfim, botei os pés em Nova York Isso que é importante Deixe o seu like Desta forma eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo E eu vou tentar melhorar Porque como eu falei ali no início Eu não tenho o costume de fazer vlog Vou tentar fazer o meu melhor Combinado? Beijos e até o próximo vídeo